Olá, mundo! Mais um episódio de Life is Strange aqui no canal e eu já quero avisar vocês que eu comprei um novo headset, tá? Ah, tá, isso aí é uma... Eles estão recapitulando o primeiro episódio. Se você não assistiu, no final do vídeo, aqui embaixo na descrição, vai ter o link da playlist pra você assistir os outros episódios. E eu falei que eu comprei um novo headset, porque esse meu já tá nas últimas e eu tô esperando ele chegar e eu espero que ele seja bom. Outra coisa, eu vou começar a fazer episódios um pouquinho mais curtos porque fica mais fácil pra eu editar. Eu não tô tendo muito tempo, eu tô tendo que arrumar algumas coisas aqui em casa. E eu prometo agora, eu vou tentar fazer tudo. Vou olhar tudo, vou fazer de tudo, porque assim... Eu fui assistir a gameplay do Luba e do Alan e eu vi que eu não fiz nada. Eu deixei muita coisa pra trás. Soneca. Não tem outra opção. Tô mais um botão de soneca. Ela tá no quarto dela. Eu tenho que regar a planta! Nossa! Tá, eu tenho que... Eu vou ver tudo. Eu acho que eu tenho que tirar mais fotos também. O que que é isso? The Time Machine... Gostei da musiquinha. Gente, a trilha só, né, desse jogo é maravilhosa. Ah, minha planta tá em pé ali. Então, dá tempo de regar ainda. Gente, parece muito série, né? Série, filme. Awww, ela é tão bonitinha! E é, ela é tão fofa. Muito fofa, muito, muito fofa. Bair de espaço para levantar. Então, vamos lá. Ela não tinha deixado na soneca, não? Tá, começamos então. Eu preciso de um banho. Tá, primeiro, antes do banho, meu bem. Vamos na planta. Vamos regar. Traseira de volta. Eu tô comendo a própria vida. Mas ela tá bem. A situação não terá consequências, tá bom. Ah, tem coisa da Chloe. Peraí. Ai, calma! É, tá aí, hippie. E aquela porra de neve? E o seu poder novo? Ou você não voltou no tempo e resolveu isso? Não consigo voltar tanto assim, espertinha. Uma pena não poder voltar e me falar daquele baseado. Achei que salvar a sua vida fosse mais importante. Bom, Max manda o golpe final. Mas é sério, precisamos conversar. Preciso de você comigo nessa. Temos que sair... Temos que sair, mestre. Café da manhã esperando. Max, tá aí? Como disse, tô sempre aqui pra você. Sem carinhas. Me encontro no restaurante em 40. Estarei lá. Não se atrase. Ou saberei que o tempo não está ao seu lado. Afinal, você deixou o idiota do meu padrasto me pegar. Não se lavar jogar isso na minha cara mais da vida. Estou indo. Você é malvada. 40 minutos. Ou verá. Puta que pariu. Mesmo com toda essa coisa louca que vai acontecer, é tão legal ter a Chloe de novo na minha vida. Vamos tirar uma selfie? Tipo, não sorrisos. Take your power seriously. Ah, é verdade. Tá, eu tenho que tomar banho, né? Porque senão eu vou me atrasar. Ah, olhar, usar. Deixa eu ver. Estou tomando minha caixa de entrada. Ah, velho. Ah, não. Ele está falando de filme. Então... Estou tão louca. Isso parece lógico para mim. Hummm... Essa coisa de burro. Eu gostaria de... E eu pensei que eu estava no Halloween. A Dana não está brincando. Estou tão louca. Vamos voltar. Eu preciso tomar um banho, então. DVDs, olhar. Aqui não tem nada. A planta eu já reguei. Tudo certo. Vou parar a música. Hum. Essa ação não terá conseguido. Desenvolve de arte olhar. Arrumar a cama. Eu sou tão não um rebelde. Eu sempre gosto de meu cama ser lento e lento. Gaveta. Abrir. Para a galera jogar alguns. Tá. Não tem nada. Fotos, olhar. Espelhos, ar. Uou. Olá, zombi face. Isso é o que acontece quando você pesquisar a física quântica toda noite. Sou o Arusar. Ai, tenho a vontade da minha mãe. Ei, e aí, meu bem. Espero que não tenha esquecido de regar a planta que demos a você. Mas que também não tenha afogado. Ai. Só tem dela? Só. Então. Isso aí. Eu preciso tomar banho. Tabela de horários. Pegar. Tá bom. Vamos tomar banho agora. Opa. Vou abrir. Não. Tá. Eu peguei a minha bolsa. Eu não vou tocar pelo leão. Tá bom. Então vamos lá. Peguei o que eu precisava. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não esqueça de que eu preciso de esses papéis antes de noite. Como agora. Obrigada, Sherry. Sim, claro, Victoria. Eu vou pegar os testes e papéis também esta noite. Eu estou tão honrada. Considera isso. Acabou. Acabou. Tá bom. Banheiro. Cartaz. Ah, tá. Acho que eu lembro de novo o banheiro. Calma. Será que eu posso impedir isso? Nem com ela eu consigo falar. Ah, consigo sim. Espera aí. Ai, fala, 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 pelo amor de Deus. Ah. Não dá para impedir isso. Ó, eu estou tentando falar com ela. Ou se eu entrar no banheiro. Por que eu consigo entrar no banheiro? O que? Calma. Cartazes, papéis de híbrido. Ah. Um rápido retorno e eu posso impedir esse ataque de t-t-t-t. Ah, tá. Não era... Ah, acho que eu ia entrar. Ah, Kate. E aí, Kate. E aí, Kate. Eu não sei, eu vou ter a impressão de que a gente deveria ter... A gente deveria ter tirado foto, viu? Porque aquele padrasto da Kloé é muito doido. Vamos lá. Nossa, eu jamais ia me sentir segura num banheiro desse. Onde só tem a cortininha. E várias pessoas podem entrar enquanto você está tomando banho. Ah, tudo bem que são mulheres, tá? Gente, que horror. Você vai ser desculpado algum dia. Oh, boo-hoo. Eu me desculpa que você é um viral slut. Eu tenho certeza que ela tinha divertido. Parece que é isso. Eu sei que Nathan houve ela. E você sabe que ele tem o bom coisa. Preach it, irmã. Eu ainda tenho pincelada em toda a minha face. Boa sorte que meus amados moradores já tomaram um bom tempo de me dar uma pincelada. Nós nos levamos toda a... Dê-me um desculpado, Taylor. Agora eu sei que se eu estou em um accidente, eu não vou confiar com você ou Kourtney para a ajuda. Você pode se divertir com Kate. Ou Max. Elas continuam sendo uma cozona, antes de não estar nada. Ai, que ódio. O que ele escreveu? Não dá pra ler direito. Ah, o link. Meu Deus, que visão. Vamos apagar essa porra, né? Vou apagar. Lógico. Vamos logo agora. Ah, ela tá com um sujo batom. Não pode usar não? Que cartaz desse? Vamos ver. Na última vez que eu tive uma foto de flu, eu tive a flu. F*** você. Isso é realidade. Olhar, cartaz... Ah, tipo, não pode usar água enquanto tem gente tomando banho. Entendi. Não dá pra secar a mão. Opa. Nossa, ela ficou muito perdida com esse negócio, né? Hum, tá. Tinha algum livro da Kate? Eu não entendi. Ah, é verdade. Ela perguntou. Nossa, minha memória tá onde? Eu preciso voltar pro meu dormitório e pegar o livro da Kate. E com certeza eu já tô super atrasada com o negócio da... Da... Ana, filha? Com o negócio da... Que merda é essa? Fui eu que fiz isso? Com o negócio da Chloe. Caralho! Ah, velho. Fala sério! Ah, velho. Fala sério! O que que é isso? Mano, isso poderia quase ser arte se não fosse tão f*** e distúrbido. Ai, nossa. Que medo dele. Meu Deus. Tá. Vamos procurar o livro dela. Vá as colheres aqui. Vá as colheres aqui. Ah, caralho. Ela só espalhou soda no livro do Kate. Eu melhoro fixar isso rápido. Kate precisa o livro e eu não quero adorar a nossa lista de problemas. Vamos mover essa bosta. Pronto. Pronto. É, pegamos o livro dela. Agora a gente não tem mais nada pra fazer. Planta regada, fotos, som, gaveta, fechar o nosso quarto, mas tudo bem. Vambora. Ah, é. Vamos pegar as roupas. Vai vestir a mesma roupa? Talvez eu só coloquei uma roupa em cima. Ei, Einstein tinha o mesmo vestido para todos os dias da semana. E ele não podia nem ver a linha. Não entendi. Não li. É, tá. Vamos sair. Número bloqueado? Não tem a boca fechada sobre qualquer coisa ou eu acabarei descendo o cacete. Ou seja, você morre. Ou seja, você dorme. Parte da bro. Parte da Max. Parte da Kate. Vai apagar essa merda. Kate? Você está lá? Sim. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu elimino o olhar. A gente não pode... Nossa, a guarda dela é meio sombria, né? Tadinha. Vou deitar na cama dela. Foto... Olhar... Oh, eu tinha lá foto do coelhinho dela. Fofíssimo, o coelhinho. Carta. Um desenho. Vamos falar com ela. Uma senhora. Um desenho. Ah, eu não tinha enrola. Um desenho. Um desenho. Por quê? Por quê? Do you know how humiliating this is for me? I know this sucks, Kate, but tell me about the video and maybe I can help. Basically, I went to one Vortex Club party and ended up making out with a bunch of people. And I have no memory of it. That's awful. Não, se sente para ficar doidona Tem certeza O que é o que é? Meu, esse cara é doente Eu fiz algumas cruzes, mas eu fiquei gross Então quem tirou o vídeo de você na festa? Eu não sei Devemos ser a Victoria Ela estava sendo sua criação Meu Deus Jesus, Kate Eu me desculpe Isso é verdade Como eu posso tirar um vídeo viral? Eu sei que já está spreadando O que se minha igreja vê isso? Eu preciso saber o que fazer Kate, nós vamos entender Eu vou me ver no final, ok? Ah, é tadinha Mano, esse Nathan, ele é muito Ele é muito babaca Eu tô com muito nojo dele Meu Deus Como assim? Gente Procurar provas ou ir à polícia Ai meu Deus do céu Tá, isso é o que eu devo falar pra ela, né? Devo falar pra ela procurar provas Mas como que ela vai Como que ela vai conseguir provas? Ai, eu vou falar pra ele ir na polícia Eu tenho certeza que eu vou me fuder muito Bless you, Max Eu vou ir para a polícia E também, Principal Wells Com você como meu back-up witness Você ainda tem que tomar isso Seriosamente agora Back-up witness? Bem, eu acredito em tudo Mas nós ainda estamos apenas Spoiled punk students To the cops And faculty Eu só acho que Nós precisamos de ser muito Cuidado aqui Por quê? Cuidado de o quê? Nada Except que os Prescots São uma família poderosa Eu espero que isso Não vai nos afirar Isso é tudo Ai, gente Ai, gente Time out, Max You actually told Kate To go to the police And the principal After getting a scary text threat Now the police will definitely Drag you into this shit Eu vou voltar E vou ver o que ela fala depois Ai, que demora Vai E aí, vamos ver E aí, vamos ver Eu tô confusa agora. Cacete, velho. Vamos ver. Ah, sim. Sim, concordo. Precisa de mais prova. Tudo bem que o cara é um babaca, a gente sabe disso, mas não adianta nada a gente chegar e falar que o cara é um babaca. Precisa de provas, né? Ai, tá bom. Eu espero que eu tenha feito a escolha que não me faça, sei lá, virar pó no final. Vou sair daqui e vamos ver o que mais tem pra fazer. Eu já gravei 24 minutos, acho que eu vou gravar mais um poquito. E vamos... Tá, da Chloe. Max, comida. Te vejo lá. Não machucou os dedos digitando. Uh, café da manhã. Sem carinhas. Tá, a gente tem que encontrar a Chloe agora, né? Tem mais nada pra fazer. Quarte da Kate. Essa é a Brooke? Acho que é. Dá pra falar com ela? Dá. Ai, que fofinha. Você viu a neve? Você parece distraída. Você parece distraída. Tudo bem legal? Eu estava rivetada por aquele estranho flúor de ontem. Eu não sei se você está sendo sério ou não. Desde que eu sou um science noob, eu estava wondering se você poderia explicar isso. Eu estou sério. Até meteorologists não podem explicar essa snow. Eu acho que Warren pode. Você ainda falou com ele? Não. Não, não. Ele é meu amigo, não minha mãe. Ah, essa minazinha, ela não gosta da gente. Quarto da Taylor. Nem sei quem que é Taylor. Nem lembro. A gente tem que sair. E não é por aqui, calma. Não é ali. Bom, a gente vai encontrar com a Chloe. Essa mina não gosta da gente, porque a gente a gente está sendo amiga do amigo dela. Opa. E... A gente está sendo amiga do peguete dela. E é isso aí. Vamos ver o que tem. Ai. Eu acho que o negócio da Kate eu fiz certo. Tipo, eu espero. Tem uma quantidade de fuga e o homem. Pássaro, Samuel. Pássaro, não. Vou falar com ele. Ele fala assim, que aguardia. Ele fala assim, que animais você vê na árvore? Ele fala assim. Não se rir, mas eu vi uma árvore que parece estar olhando para mim. Como ele está tentando comunicar. Oh, é o seu espírito. Não tem nada estranho, só que você viu o seu. Pode ser um signo de como o seu destino. Conversaremos depois. Nossa. Tá bom. Tem mais alguém aqui fora? Ah, tem a menina ali, peraí. Nossa, eu vi um bicho passando, parece um rato. Uma ratazana. Ah, essa é a Taylor. Hi, Taylor. Hi, Taylor. Hi, Taylor. Just because you were nice to Victoria, doesn't mean I have to be nice to you. That was really good. I don't wanna fight with you or Victoria. Instead of smack talk, let's just talk. For once. You're funny. Well, I'm not doing anything at the moment. So talk. O vídeo da Kate. O vídeo da... Kate is really upset about the video. All this gossip is cruel. Boo hoo. That's what happens when you preach to everybody about sex. She'll live. Tony. Why do you hang out with Victoria? She's pretty mean to you and Courtney. And she's bossy too. Look, you don't know her. I do. And she's one of the best friends you could have. A melhor amiga mandou, né? I guess I've had mean bossy best friends too. Better than having mean bossy parents. I would love it if my mom was mean or bossy instead of sick. But whatever. We've had our time. Ah. I have to go back, right? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. What happened to her. Well, if you do care. My mom had back surgery. Victoria was there for me. Like you are for Kate. I'm not about tearing people down, Max. I know. That's why I wanted to talk. I'm glad we did. Okay. We've been there. We've been here. Okay. We've been there. I can't wait for her. We've been here. Oh my god. This is the father of Nathan. Essa mensagem é para avisá-la de que qualquer tentativa de difamar e subornar o meu filho será rebatida com vários advogados e outras ramificações legais. Você não é a primeira aluna da Blackwell a tentar fazer isso. Espero que seja a última. Considere isso um último aviso educado. Ok. Ah, Warren. Ah, ele tá com o olho roxo, tadinho. Ah, obrigada. Obrigada. Eu peguei a flagra. Ah, não. Chega de contar. Ah, ele tem um vídeo. Ah, não. Ah, tá. Foda-se. Botão esquerdo para pegar o ônibus. Acho que até a gente encontrar a Chloe já dá para terminar o episódio. Gravei meia hora. David falando com o Nathan não pode ser uma coisa boa. Isso tem algo a ver com a Kate. Ou com a Rachel. Pegamos o bus. E agora eu tenho que ficar falando para não pegar direitos autorais, né? E salvou o jogo. Não sei se vai demorar muito para chegar o outro semi-point. Mas... Eu acho que já já vou terminar por aqui. Até porque, pelo horário, eu... Que hora são? Não sei quando que vai ser o próximo autosave. Mas... Perdão, gente. Eu... Eu vou parar de jogar já já. Preciso fazer o almoço. E aí deve ser editar o vídeo de hoje para vocês. Que hoje é quarta-feira. Olha o farol ali. Ah, eu vi... É tipo, falando que é alerta de tornado e tal. Só que ali estava acontecendo na água. Olha, você pode estar aí. Pronto. Só que ali estava acontecendo na água. E na água não é tornado. Na água é furacão. Tornado é na terra. Tá muito errado, então. Eles traduziram errado. Porque furacão é no mar. Na água. Na água, no mar. Não sei. É na água. E tornado é na terra. E ali estava claramente na água. Ele fala de mim. Eu não sei o que é isso. Seria um milionário. Eu espero que ninguém esteja o meu ladrinho. Falem de voltar em tempo. O diner parece exatamente o mesmo. Lá. Eu estou indo na loteria. Eu estou indo na loteria. Eu queria. Eu acabei de chegar. Ah, eu acabei de chegar. Hum, tá bom. Então tá, né? Ô, Jesus! Vamos me atrasar. Pega uma mesa no restaurante. Mamãe vai alimentar você. Assim, espera. Terei sorte. Ah, é o restaurante da mãe dela. Tá, e ela vai se atrasar? Ela ficou me apressando e agora vai se atrasar? Que nervoso. É um buscador? Olha só esses flyers. É tão triste que ninguém vai lê-los. Hum, tá. É, vamos conversar com... Eu não tenho coisa pra fazer aqui. Não. Não. Vamos conversar com ele. Oi, moço. A cidade mudou. A cidade mudou? Pelas barbas de tudo. Ah. Você mudou bem. Eu não sei. Você conhece eles? Você tem uma boa pesca Ah, vamos ver Ah, então esse é o restaurante Porque a mãe dela trabalha Ah, tem um carinha ali Quem é você, moço? Jornal Ah, dá pra ler Serviço meteorológico confundido pela neve Em uma admissão rara O Serviço Meteorológico Nacional ainda não encontrou Uma razão conclusiva para a nevasca em comum Que a gente viu brevemente Arcadia Bay Mensagem de hora e vamos nessa cena Tá, tá bom Oi moço, tudo bom Vamos conversar Excuse me, sir Can you believe this town? The world is on fire And our big headline is snow Can hardly wait for next week's big story Clowns! manufact está para receber I guess my name is there I'll be wondering if you scored Is it? The content we found Of course I Well I É, vamos entrar logo, porque, né, já estamos enrolando demais. E tem cartaz da Rachel até na porta do restaurante. Gente, eu não vi o restaurante inteiro. Ah, eu falo muito bem, senhor. Oi, jovem. Você parece um pouco perdida. Fome. Só fome e pensando sobre o que comer. Hum, mac e cheese. Ah, ok. É um pouco pesquisador mesmo. É tudo que eu posso dizer até agora. Eu deveria terminar o meu café e ir para o trabalho. O que você quer? Eu me sinto que eu tenho muita cerveja. Então, espere-me, por favor. Deixe-me sofrer. Gente, bebeu uma cerveja de manhã? Máquina de chiclete, folhetos, cartaz... Acho que eu não posso andar, que é banheiro. Kate Marsh, love you long time. Hum, que pichação. Flush before pissing in floor. That graffiti has been here forever. Tá. Tem outra coisa escrita ali. Não, não dá pra ler direito. É, Rachel... Hã? AJ? Gross. Hum, que pichação. A fire walk... A fire walk with me. Fire? Tá certo? Tá de olho. Arcadia gay. Amei! Muito bom. Falhetos... Como é que tá de chiclete... Moça estranha. Nossa. Que moça animada. Queria ser assim. Nossa, é grosso. Ai, que gente mal-humorada do inferno. Deixa eu falar com esses caras aqui. Ele é o quê? Caminhoneiro. Ai, eu li que costureiro. Tá. Tá bom, tá bom. Vamos. Foi mal. Foi mal. Bocão de comida... Bocão de comida... Jukebox... Foto... Foto... Uau, can't kill you with choice? That's so perfect. Vou usar o jukebox. Son de guitarra. Até que se eu mudar, vou me xingar. É olhar... Tá, aparentemente, não tem nada pra fazer aqui. Balcão de comida... Eu tenho que falar com a mãe da Chloe. Drool. Quero tudo. Ah, eu não falei com as pessoas sentadas aqui, Justin. Ah, são as meninas da escola, não sou? Oi, Trevor. Olá, Max. Por favor, eu sei que você viu-me no dorme. O quarto do... Ah? Não. Não, eu realmente não. Eu pensava que você estava olhando direto na minha cara. Eu acho que você já sabe agora, e... E assim faz o Justin. Como o Justin reagiu? Eu me enxergava. Ele era gul. Cara, ela não vai cá fila do confinamento. Tá legal. Não sei, eu duprosso a gente. Você vai falar no novo? Aí. Tipo. 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 Nossa, tipo, eles conversam como se o outro não tivesse ali também. Tá bom. Vai, vamos comer logo, porque, sério. Cadê a mãe dela? Eu preciso falar com a mãe dela. O que que passa, cara? Ah, acho que vamos sentar. Não dá pra sentar. Ah, a cabine, aqui. Sentar. Vamos só ver essa cena. Oi, Joyce. É bom ver você. Ah, é bom ver você. Você já está aqui para ajudar a salvar Chloe. Ela se derrubou ontem ontem, de novo. Eu sei. O pai dela me atingiu. Eu desculpe, isso foi a introdução para David. Eu espero que você conheça ele em termos de forma de você. Ah, é bom ver você. Não, não. Eu sei. Eu sei. Eu sei que ele é, desde que você se casou. Mas não se torne tão forte sobre Chloe. É bom que você está aqui. Eu esperava que você possa ser uma boa influência em sua vida. Agora, eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. A Chloe... Eu não ouvi o que ela falou, eu não ia falar outra. A Chloe mudou. Vai, fêmea. Ai, meu braço, não quer funcionar! Jogo, jogo, JOGOU! Eu odeio o que aconteceu. Ah! Caiu aqui. Espera aí. Às vezes o meu mouse fica muito louco. Aí, a Chloe mudou. A Chloe deve ter mudado muito naquela época. Ela escutou todas as fases. Expulsão, fugir, drogas, bad boys, tatuos, piercings, blue hair... Piercings. Agora ela tem que rebelar contra a sua stepfather. Ele é um babaca? O David bateu na Chloe. O David bateu na Chloe. Não justifica, meu amor. O David bateu naquela época. Ele é um adulto. Eu também não gostei. Eu não gostei, Max. David disse que não ia acontecer de novo. Ele é verdade. Eu só quero que a gente seja uma família em breve. Eu acho que... Eu acho que é tudo sobre... tempo. Eu acho que você está certo, Joyce. Então... Agora, vamos lá para o nitty gritty. O que você quer comer? Waffle. A última boa Waffle que eu tive foi aqui quando eu tinha 13 anos. Então... Traga-la. Agora, fecha o seu café. Salvar eu termino agora, gente. Não salvou o inferno. Um beijo. P Guillermo Cao. Não. Um beijo. O que é que ela falou? Eu tenho que voltar no tempo? Eu estou droolando como um bebê. Eu ainda não acredito que você é uma mulher. Quando eu vejo fotos de Chloé, ah... O que é o diabo? Mãe e Max, juntos novamente. E Chloé, procurando uma comida gratuita. Você colocou um todo o colégio na sua tela. Sgt. Fiverta Sgt. Fiverta Sgt. Fiverta Ah, por quê? Oh, eu não vi Espera aí Não dá pra voltar Tá Tá Chaves Chaveira de navada Não De caveira Uh, Skull keychain For a punk like you That was so Wrong, Max Ok, psychic girl Let me show you what's actually in my pockets That was beyond epic fail You even made me want to believe you Ok, Max Study every item carefully and don't forget anything Carro com ursinho Cigarro Moeda E um ticket Okay Um 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 Chaveiro de panda. Cigarão. Ah, inferno. Eu não contei. Droga. Que ódio. Quantos cigarros tem? Tá. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete cigarros. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez moedas. E o ticket? São dez moedas e seis cigarros, é isso? Cinco. Cinco. Sete cigarros, tá? São sete cigarros. Tá, 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 tá. Então vai. Você conseguiu, Max. Agora, se desmai e se desmai a sua cabeça. Não, 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 não. Isso é minha, Cha... Ok, Max. Chaveiro de panda. O que é? 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 O que é o que é? O que é o Cigarros? O que é o Cigarros? O que é o Cigarros? O que eu faço? O que é o Cigarros? Ah, eu não vi. Tem cinco centavos. Ah, mano. Eu achei que era só para montar as moedas, Inferno. Nem sabia que tipo Como que eu vou saber? Ah, tá, parte de dólar Um Cinco Um Um, dois, três, quatro, cinco Seis Seis e cinco Onze Um You got this, Max Now rewind and blow Chloe's mind Show me Show me Your car Duh, way too Show me 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 86 cents 86 cents 86 cents That's right Live in large in Arcadia Bay So that was cool Show me Show me Show me A parking ticket You know me well But what is the exact time I was busted 10 Foi 10 E 34 Ae Salvo Gente, então Eu vou terminar o episódio por aqui porque eu já gravei 56 minutos Amaze Amazeballs Amazeballs I literally just got chills all over my neck You have powers I'll take that crap off the table, Chloe Sure, Mom How's the food, Max? How's the food, Max? Better than I remembered Very good save Man, I'm hungry like the wolf Clearly I'm not good in your mind I can't stop on the window You have to show me more Something way cooler So I will believe you without any doubt I want to give you some more I want to keep his hands It is a huge far away You can't ruin Chloe Enfim, gente, eu vou terminar o episódio De Life is Strange por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um episódio Eu queria fazer um episódio mais curto Mas não deu Mas enfim, eu tentei fazer tudo Espero que eu não tenha deixado nada pra trás Falei com todo mundo, tentei fazer tudo Que estava ao meu alcance E eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo Se inscrever no canal, me seguir em todas as redes sociais Os links estão aqui embaixo na descrição Um beijo e até a próxima Tchau